E aí, pessoal? Aqui é o Night Cell. Bem-vindos a mais um vídeo de Sky, filhos da luz aqui do canal Night Cell Games. E hoje, a passarela de desfile do evento Dias de Estilo está no Relicário do Conhecimento e ela é muito, muito, muito linda. Então, eu precisei gravar e mostrar para vocês. Bora conversar então com o espírito guia do evento. Olha só, já peguei a cartola, já peguei a máscara belíssima, já peguei o óculos, falta só então a sapatilha de bailarina. E, gente, sério, essa máscara está muito belíssima, o óculos está belíssimo, a cartela está belíssima e a passarela de hoje está sensacional. Estou até inspirado em fazer looks diferentes aqui no Sky e pensando ali em looks diferentes e nessa passarela linda, eu pensei em mostrar para vocês meus três looks favoritos e fazer um desfile aqui com vocês. Olha a luz lá em cima iluminando. Olha os efeitos cintilantes. Ela é toda colorida e meio transparente e toda bonitona, diferenciada. O barulhinho, olha só, conforme a gente vai andando por cima dela, os brilhinhos ficam em cada uma das partes coloridas que a gente está desfilando da passarela. É muito linda, muito linda. Sério, gente, essa passarela aqui está muito legal. Gostei muito da passarela na ponte suspensa lá na clareira elevada da Floresta Oculta, que foi anteontem ou ontem, não lembro. E olha as cadeirinhas, gente. Quando a gente senta nas cadeirinhas para assistir algum desfile, ela levanta e a câmera do jogo foca na passarela. Eu achei muito legal isso, muito, muito legal. E a gente tem espíritos... Eita! A gente tem espíritos aqui, artistas, né? Então, narcisista, tem esse daqui que é do próprio relicário, esse daqui que é lá do teatro da aldeia dos sonhos. Mas bora lá, gente. Eu comecei em começar, então, o meu primeiro look com o look clássico Nights of Games. Quem se lembra aí dos looks clássicos Nights of Games quando eu comecei a fazer vídeo? Eu utilizava essa calça aqui, padrão do jogo. novo. Aí eu utilizava a máscara de servo, que é o prêmio supremo da temporada da gratidão. Aí eu utilizava bastante também aqui os chifres de renas do evento Dia de Festa de 2020 ou 2021, não lembro qual ano que foi. Eu utilizava muito esse penteado aqui dos Caçadores da Luz. Aí a capa que eu utilizava, galera, era o que muita gente chama aí de pano de chão, de pena de galinha, que é essa daqui da temporada da gratidão. E o instrumento que eu gosto de combinar é esse instrumento aqui da temporada dos sonhos. Mas como eu quero fazer um desfile aqui pra vocês, eu vou colocar então aqui a máquina fotográfica. Vou posicionar a máquina fotográfica aqui no meio da passarela e vou desfilar de lá pra cá. O que vocês acham? Deixa eu abrir aqui a máquina fotográfica da temporada dos momentos. Essa máquina fotográfica é sensacional. Deixa eu achar aqui uma posição legal. Aí, vou botar o foco máximo. Deixa eu baixar um pouquinho o som pra mim que eu tô ficando surudinho, tá muito alto no meu ouvido. Acho que esse desfile tá bom aqui. Bora vir lá de longe desfilando. Ah, só que não... Peraí, o foco não tá bom não. Agora sim. Será que eu vou cair da passarela lá atrás? Peraí. Então tá. Vou vir desfilando, saltitando com a expressão da temporada da Aurora. Estou misturando aí coisas novas que temos no Sky com Nights of Games das antigas, com o seu look clássico de antigamente desfilando pela passarela. Sério, gente, eu gosto bastante dessa combinação. Vocês não gostam? Não marca muito como se fosse eu. Dá pra fazer umas coisas muito engraçadas com a câmera. Bora pro segundo look do dia? Eita, o que que eu fiz? Eu quero guardar a câmera. Que dificuldade. Tá. Próximo look que eu gosto de fazer é com a uma máscara do pacote PlayStation, que é o pacote Journey. Aí, o que eu gosto de fazer é botar uma máscara de ancião. Eu gosto bastante dessa aqui, dessa daqui que é da floresta. De pingente, não sei se eu vou mexer em pingente por enquanto. Acho que não. Mas eu quero tirar esse penteado. Esse penteado eu não uso com essa máscara. Se eu conseguir clicar aqui nos penteados, vai ser melhor também, né? Mas tá meio dificinho. Não dá pra ir nos penteados ainda, porque tem muita gente em cima. Muita gente e dois jogadores em cima. De calça, que eu gosto. Gente, olha a dificuldade que é jogar em computador às vezes, viu? Pronto. Muito obrigado. De calça, eu gosto de botar essa calça verde aqui da Aurora. Essa daqui. Aí, de penteado, eu gosto de botar aquele penteado da temporada dos momentos do... que é esse carequinha aqui. Aí, eu gosto de botar talvez as penas assim de lado. Isso. Então, falta uma capa. A capa que eu gosto bastante é essa da capa aqui, da temporada da Aurora também. Então, eu gosto de fazer as combinações dessa calça com essa capa da temporada da Aurora, com essa máscara, com esse acessório de máscaras e com as peninhas aqui do lado e o penteado carequinha com essa tatuagem. Bora fazer um desfile lá de cima dessa vez. Vindo lá de baixo, uma visão diferente do de antes. Aí, deixa eu mexer no foco. É tão legal. Fica segurando ela assim no modo selfie. O que vocês acham? Gostaram desse meu segundo look aqui? Gente, alguns vídeos que eu faço assim, meio de conteúdo aleatório, são sugestões que a gente tem de missões para fazer como criador de conteúdo oficial de Sky, lá da Trupe, para a gente ganhar prêmios aí e fazer sorteios para vocês. É graças a esses vídeos diferentes, assim, mostrando as funcionalidades de Sky, os eventos e tudo mais. Por exemplo, o objetivo de vídeo de hoje é fazer três looks. E aí, a gente ganha prêmios para fazer sorteios. É graças a isso, então, que eu vou fazer aí o sorteio de cinco passes de aventura da temporada do Reavivamento através de um bingo que vai ser em live aqui no canal no sábado, às 19 horas. Beleza? Então, já fizemos aí dois looks. Bora para o terceiro look do dia. Deixa eu fechar aqui a câmera. Terceiro look. Se eu tentar fazer um look utilizando os itens do evento. Então, eu sei que a cartela, a cartola é um pouco difícil de combinar com alguns penteados, mas vamos tentar. É... Talvez com esse daqui do Pequeno Príncipe? Não. Mas, para isso, eu preciso tirar também esse acessório de máscara aqui. Vou utilizar o quê? Um óculos do evento. Aí, deixa eu dar um zoom aqui. Esse penteado eu não curti, não. Não tá legal, não. Quero mudar o penteado. Esse aqui fica bom? Ah, fica bom! Mas aí, quero utilizar a máscara do evento, que é a máscara que eu comecei o vídeo, que ela tem essas estrelinhas aqui, bem estilosas. Aí, precisava ser uma roupa meio preta, né? Mas não tem muitas roupas pretas no Sky. O que tem? Gente, que dificuldade de clicar. É porque não aparece o botão. Se pelo menos aparecesse o botão do menu, tipo da calça aqui, eu conseguiria, com o mouse, apertando o shift do teclado e clicar aqui, mas não vai. Então tá. Capa. Que capa eu vou utilizar? Eu gosto dessa daqui, da temporada do despedaçar. Acho que tá combinando com o penteado, com a cartola e tudo mais. Agora, precisa de uma calça preta, então. Calça preta. A calça do evento não é preta, mas combina. Olha só, que look belíssimo. Gostei, gostei. Vocês gostaram? Então, bora mais um mês aqui pegar a nossa máquina fotográfica da temporada dos momentos. E eu queria ver quando a gente tira a foto saindo flash, como sai aqui quando ela tá assistindo. Mas agora, vamos finalizar aqui, gravando uma memória compartilhada. E eu quero mostrar pra vocês que esses dias eu ganhei um coração de memória compartilhada de desfile do evento, porque eu ganhei 50 likes. Então sim, não desistam, galera. Peçam pros amigos de vocês darem likes nas memórias compartilhadas, nos espaços compartilhados, nas mensagens de barquinhos. Ih, eu só queria clicar aqui e gravar. Isso, vou começar a gravar. Desfilando. Lá vem ele. Mandando beijinhos pra todo mundo. Dá umas piruetas. Eita, que essa pirueta deu errado. Quase que mais uma deu errado. Bora fazer aqui um malabarismo. Eu gosto de fazer essa dancinha aqui. E vai acabar meu tempo. E confetes. Não deu tempo dos confetes. Ando no normalzinho. Reassistindo aí a memória compartilhada. Ando dos beijinhos. A pirueta que vai dar errado. Ah, deu certo. Que legal que deu certo na memória compartilhada. Muito obrigado, agradecendo. Malabarismo. E a dancinha. Gente, Sky tá tão legal, né? Comparado com 4 anos e meia atrás, quando não tinha essas coisas. Então, obrigado a todos que assistem o canal Knights of Games. Publiquei em minha memória. Gente, se vocês verem minha memória, deixem uma mensagem, um comentário aqui nesse vídeo. Ah, e a gente ganha ceras quando a gente publica aqui, viu? Então é uma forma de farmar velas normais. Fazendo uma atividade diferenciada e não ficar farmando, que é meio chatinho, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra que um tempo atrás, ano passado, retrasado, tinha feito Sky Fashion Show? Eu podia voltar a fazer essa série de Sky Fashion Show. Fazendo vídeos aí com looks que vocês recomendam, né, gente? Mas é isso. Beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo ou live e tchau, tchau.